Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quando Pedro era pequeno, lá na Casa Grande do Engenho, ele apareceu aqui um guerreiro, reisado, um reisado. E todo guerreiro, todo reisado tem o palhaço e tem o Mateu. E contava minha mãe e meu pai que ele, quando avistou o Mateu todo pintado de carvão, ele saiu correndo, assustado. E trabalho deu pegarem ele na capoeira. Ele correu de serra abaixo, foram pegar ele e ele veio gritando, gritando. E papai, homem, ele não faz medo. E o Mateu brincando com ele e tudo. E ele todo esquerdo. Dia de sábado, os moradores do Engenho, da Casa Grande, não tinham para onde ir. Aí meu pai, tinha muitos moradores, tinha umas moças que cantavam muito bem. E aí eles inventaram de formar, cantando no terreiro da Casa Grande, tocando numa lata. Depois meu pai fundou uma zabumba. E a gente dançava a noite todinha com a zabumba tocando. Só a gente mesmo, os moradores e a gente. Aí meu pai disse, vamos ensaiar um guerreiro, vamos ensaiar um reisado. Todo sábado meu pai ensaiava o reisado, ensaiava guerreiro. Aí minha mãe também, tinha muita moça, minha mãe disse, vamos ensaiar o pastorio. Tinha a cunhada dela, Beatriz Vasconcelos. Aí fundaram o pastorio, onde a Ló dançava, era a mestra do pastorio. Eu tinha uma faixa de 12 anos, talvez não, 11, 10, 11 anos, e eu dancei, eu fui a mestra. E Pedro já ajudava a minha mãe, ele já ajudava. Depois ele começou a fazer pecinhas lá em Champreta, e bailados, essas coisas. E eu participando, e ele me chamava para ajudar. E lá Pedro ficou, depois ele foi embora, inventou de ser padre. Foi para o seminário, depois deixou o seminário. Lá em Maceió. Lá em Maceió. Depois ele foi para Palmeira, formou-se, foi a Palmeira. Antes, quando ele saiu, ele aí veio ensinar na Cigana. A primeira escola de Pedro foi na Cigana. Depois ele voltou, foi para Viçosa. De Viçosa foi para Palmeira. Em Palmeira ele casou com Dona Edith. Vim logo depois para Viçosa, não morei. Me casei, no outro dia vim logo para Viçosa. Lá passei 15 ou 20 anos. Depois fomos para Maceió em 1960. E ficou, depois o Pedro ficou aqui, fundou a escola da Senescista Amélia Vasconcelos. E veio, ficou, aposentou-se, ficou indo e vindo. Naturalmente que o professor Pedro Teixeira, como egresso da escola do folclore de Viçosa, foi a escola criada na imaginação de estudiões de Alagoas, que projetava todos aqueles vultos da Viçosa. Pela opinião de muitas pessoas, eu não faço parte da escola de Viçosa. Porém, eu tenho um exemplar do presépio oferecido pelo mestre Teo Brandão, em que ele me considera, em que ele me chama, eu estou com o livro em casa, em que ele me chama de membro da escola de Viçosa. Apesar de não pertencer a ela, mas ele me chama de membro da escola de Viçosa. E eu me sinto honrado, porque há uma coisa engraçada, todos os membros da família, do folclore da Viçosa, todos eles são meus parentes. Teo Brandão, Aluís Vilela, José Maria de Mello, José Pimentel de Amorim e tantos outros. E naturalmente que calçado nessas informações, com a autoridade que ele tinha, de estudioso e conhecedor, o professor Pedro Teixeira dançava coco e pagode na bagaceira do engenho lá no Champreta. Ele, com todo esse reforço, ele veio exatamente para Maceió, e aqui em Maceió ele começou a levar esse conhecimento para a escola, para os alunos. Encontrei o doutor Teo Brandão, conversando com ele, ele me disse, Pedro, nós precisamos incentivar cada vez mais o folclore nas escolas, nos estabelecimentos de ensino, para que esse pessoal, mais adiante, sirva de elo entre o popular e entre o clássico. Eu aceitei, bati palmas à sua opinião e comecei a trabalhar. Ele me deu toda autorização, me deu todo desejo de trabalhar ao lado dos jovens da minha terra. Depois ele foi para Maceió, e lá em Maceió ele foi coordenador da primeira CRE, em Maceió. Aí ele ficou com as escolas, ficou no Hélio Lemos, tinha lá o Hélio Lemos. Depois ele foi para o Sagrada Família, lá ele fundou também um grupo. A minha convivência com o professor Pedro Teixeira se deu exatamente a partir do momento que eu estudava na escola pública. E sempre chegava o professor para a organização de folgueiros populares, de grupos folclóricos. Não só de grupos folclóricos, mas de grupos artísticos de uma forma geral. E era o professor Pedro Teixeira quem organizava os piqueniques, então, das escolas periféricas, levando para a praia, para os passeios. E a coincidência foi que ao vir para a Secretaria, para o Departamento de Assuntos Culturais, o DAC, que funcionava aqui também, nós começamos a trabalhar com o professor Pedro Teixeira no Departamento de Folclore. Éramos eu, o professor Pedro Teixeira, o professor José Maria Tenório Rocha. E a gente fazia parte de um tripé que ia para o interior do Estado, nas famosas caravanas culturais, coordenadas pelo também saudoso Hernando de Mero, a discutir e a observar coisas de folclore. Dessa convivência com o Pedro Teixeira, nós aprendemos um pouco. E sentimos de perto a preocupação do professor Teixeira em deixar seguidores, discípulos. Ele levou para a escola o mestre com o Verde Linho, que hoje é consagrado, foi o professor Pedro Teixeira quem o colocou no Guerreiro. O Verde Linho era Matheus de Guerreiro, auxiliava o mestre Jorge Ferreira, e o professor Pedro Teixeira trouxe para o interior e colocou na escola. Aqui na frente, essas duas de Alagoas. O nome dele é Mário Francisco de Assis, mas nós o conhecemos como Verde Linho. Verde Linho, ele trabalha aqui na Secretaria de Cultura, e ele tem trabalhado muito, tem ensaiado bastante. Fogo no Binga, e vamos embora! Alagoas, conservar consigo todas essas manifestações, principalmente as manifestações populares, as manifestações do povo. Porque se o folclore é um ensinamento do povo, para nós, nós aceitamos esses ensinamentos e cultivamos, temos que cultivar, é por essa razão. Muitos folcloristas, muitas pessoas que cuidam dessa parte, hoje, da ciência do folclore, essa parte ama de verdade as nossas tradições, os nossos costumes, as nossas lendas, as nossas peripécias no campo cultural. E assim, eu fui difundindo o nosso folclore, com mestres autênticos, eu levava os mestres autênticos, para que eles sustentassem, com a sua presença, com a sua coragem, essas manifestações populares. Música Música Para onde a gente ia, bastava ter o nome dele, que todo mundo já sabia, todo mundo já elogiava, chegava para mim, perguntava, você é do grupo do professor Pedro? Eu é, somos do grupo do professor Pedro. A gente, ele sempre amou a terra que ele morava, ele sempre saía daqui, representando o Champreta, e o estado de Alagoas. Para onde ele ia, ele fazia questão de dizer que era de Alagoas, que era de Champreta, tinha orgulho de dizer que era de Champreta. Ele amava essa terra, ele ama essa terra. Ele levava muito Alagoas, mas ele era muito Champreta. Quando ele chegava, ele fazia questão de dizer que a gente veio do pé da serra, que a gente era arigó da Champreta, ele fazia questão. Lá fora, ele é conhecido como folclorista, como professor folclorista. Do Maranhão ao Rio Grande do Sul, o Pedro é conhecido, foi conhecido. Amar o azul com prazer e alegria, é que o meu gosto é da minha simpatia, é que amar o azul com prazer e alegria, é que amar o azul com prazer e alegria.